Olha a galerinha aí do hospital, vamos lá Chegou o grande momento, agora colocamos todos os super-helóis Super-Bem ficou fraco, o Pinho jogou o clipe bonito Lettis, luto e guri, roubaram os maços da mulher maravilha Super-Bem ficou fraco, o Pinho jogou o clipe bonito Lettis, luto e guri, roubaram os maços da mulher maravilha Liga na justiça tá toda dominada, agora só tem uma saída Foz, foz, mulher maravilha, foz, foz com o Super-Bem Foz, foz, mulher maravilha, foz, foz com o Super-Bem Foz, foz, mulher maravilha, foz, foz com o Super-Bem Você é minha maravilha, eu sou seu Super-Bem O swing da estação, eu quero ver você, meu bem Liga na justiça tá toda dominada, agora só tem uma saída Foz, foz, mulher maravilha, foz, foz com o Super-Bem Foz, foz, mulher maravilha, foz, foz com o Super-Bem Foz, foz, mulher maravilha, foz, foz com o Super-Bem Foz, foz, mulher maravilha, foz, foz com o Super-Bem É isso aí, mais ou menos nesse ritmo agora Vamos relembrar uma música lá do Gordes Se bora, Fernando, batera Eeeh, rasqueira Vou não, quero não, posso não, na mulher não deixa não Eu vou não, quero não, vou não, quero não, posso não, na mulher não deixa não Eu vou não, eu vou não Mais uma vez, vamos lá Ei, tu quer beber? Não quero não, não quer porquê? Nada não Tu quer fumar? Ah, ah, não quer porquê? Vamos lá Vou não, quero não, posso não, na mulher não deixa não Quero não, quero não Vou não, quero não, posso não, na mulher não deixa não Eu vou não, eu vou não É isso aí galera, show de bola aqui de cima Esse povo maravilhoso, hein É a Boa Estação Novamente nas barraquinhas Valeu! Beleza pessoal?